Olá pessoal, estou de volta com vocês aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre algo que muito poucas pessoas falam, até porque esse quadro clínico é mais raro do que o contrário dele. Já vou explicar. Eu vou falar sobre pressão arterial baixa. Geralmente se fala muito sobre problema de pressão alta, que é a hipertensão arterial. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês algumas ervas que são utilizadas para promover o aumento da pressão arterial. Sim, muitas pessoas têm problema com pressão arterial baixa, a chamada hipotensão. Hipertensão é pressão alta, hipotensão é pressão baixa. Então vamos lá para a nossa primeira erva para promover, digamos que aí, um balanço na sua pressão arterial, no que diz respeito àquelas pessoas que têm problemas com pressão baixa. A primeira erva, que na verdade é uma erva, mas não é usada como uma erva, é o chamado alcaçuz. Sim, alcaçuz é aquele, digamos que, de alimento que o pessoal lá dos Estados Unidos gosta muito, porque ele tem um sabor adocicado. É, ele tem um sabor bem adocicado, inclusive as indústrias farmacêuticas utilizam o alcaçuz para mascarar o sabor de alguns medicamentos amargos. Pois é, porque ele tem esse sabor doce aí. O alcaçuz, ele promove a melhoria do quadro de pressão baixa. Então é utilizado também para isso. É claro, o alcaçuz, ele tem várias outras propriedades, mas essa que eu acabei de falar em específico, também é uma propriedade do alcaçuz. A nossa segunda erva é o ginseng. Sim, sim, o ginseng também promove o aumento da pressão. Ajuda a melhorar esses quadros. O ginseng também é utilizado para muitas outras coisas, inclusive para aquelas pessoas que têm problema com as adrenais. Não somente a doença de Adson, mas até mesmo aí uma fadiga adrenal, uma exaustão adrenal. A produção menor de hormônios corticoides pela adrenal, tá? O ginseng, ele também trabalha nessa área. Mas em específico, a gente está falando aqui de pressão baixa, ele também trabalha nesse sentido. Uma outra erva que provavelmente, talvez até você tenha no seu quintal, é o manjericão. O manjericão, ele pode também influenciar, no que diz respeito à pressão arterial. No caso aqui, a gente está querendo dar uma elevada um pouco na pressão arterial. Portanto, essas ervas que eu estou falando para vocês, devem ser usadas com cautela em pessoas que têm problema com pressão alta. Porque se ela é usada para aumentar a pressão, quem tem pressão alta pode ficar usando essas ervas aí, digamos que a torta e direito, como a gente diz aqui em Minas, de qualquer modo, né? Tem que se observar o que está acontecendo. Manjericão, então, não se esqueça. A outra erva é o alicrim. O alicrim também promove esse mesmo aumento que a gente está falando aqui no que diz respeito ao blood pressure, a pressão arterial. Você pode fazer por si mesmo, usando os chás, usando tintura, usando quem sabe aí, até mesmo essas ervas secas. E você utiliza e vê o que está acontecendo. Hoje é muito fácil você monitorar a sua pressão. Muitas pessoas têm um aparelho para medir a pressão em casa. Então, você vai usar esses chás, você vai usar essas ervas e vê o que está acontecendo com a tua pressão quando você está usando essas ervas. Porque cada corpo, cada pessoa, nós não fomos feitos em série, então, cada pessoa responde de um modo. Você vai ter que observar o que vai acontecer quando você começar a utilizar essas ervas. Então, essas aqui foram algumas ervas que eu quis passar para vocês no que diz respeito à pressão arterial baixa. Muitas pessoas nem falam sobre esse assunto porque pressão alta é muito mais comum do que pressão baixa. Todos esses conhecimentos você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia com uma duração curta, duração de dois anos. Um curso de extensão acadêmica, um curso com certificado emitido por uma faculdade de nível superior, um curso cujas aulas são online. Você pode usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador e essas aulas também são ao vivo. Você vai poder interagir com o seu professor e também com os colegas na classe virtual, tá? Tudo isso em tempo real. As aulas são ao vivo e os profissionais, os professores, os mestres que lecionam na Faculdade de Indústria da Saúde Brasil são professores que realmente entendem do que estão falando e colocam em prática no seu dia a dia todas as disciplinas relacionadas ao curso. Você vai aprender plantas medicinais, você vai aprender hortomolecular, você vai aprender a utilizar, por exemplo, as vitaminas e os minerais, você vai aprender a utilizar a própria alimentação para promover saúde, para resolver problemas de saúde. Você vai aprender iridologia, você vai aprender auriculoterapia, você vai aprender geoterapia, você vai aprender muitas outras disciplinas que estão dentro das grades curriculares dos cursos de saúde, tá? Você não precisa ter nível superior, você não precisa ter uma graduação para você fazer esse curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica. Mas com certeza você vai aprender muitas técnicas relacionadas às terapias complementares alternativas, porque são mais de 1.800 horas aulas esse curso. No final desse curso, como eu já disse, você vai receber o seu certificado, você vai colocar aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão. Você vai se tornar um profissional na área da saúde natural, porque a naturopatia é uma profissão que está dentro do Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO, o Cadastro das Profissões. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso. É muito importante você aprender a cuidar da sua própria saúde e não ficar delegando a sua saúde a terceiros, que às vezes nem entendem muito do que estão fazendo e podem piorar a sua situação. Melhor do que isso é você aprender a cuidar de você mesmo usando métodos naturais, que é mais importante ainda. São vários métodos, são várias terapias que você pode utilizar para você promover a saúde e também para você resolver vários problemas relacionados à doença. Existem muitas pessoas que estão doentes, com doenças crônicas nos nossos dias, e a gente tem várias técnicas que podem ajudar, podem auxiliar essas pessoas a terem uma qualidade de vida muito melhor do que a que eles já estão tendo. Então, não perca tempo, faça sua matrícula, faça o seu curso. Lembrando que você vai se tornar um profissional, podendo também trabalhar com isso. Você pode ter a sua clínica, você pode atender os seus clientes pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, ou até mesmo trabalhar em instituições privadas, ser aí um coaching na área da saúde, um palestrante, você pode atender em resorts, em clínicas específicas, são várias as possibilidades. Não perca tempo, você vai estudar de casa, você não precisa nem sair de casa, e no final de dois anos você vai ter mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico.